A produção do jogo Aftermath, conhecido como Denzy de graça, já tá quase sendo finalizada. O jogo vai sair da beta pra virar um lançamento oficial. Ele vai tá sendo jogado aí na Steam, ele já tá de graça aí na Steam pra quem quiser baixar. E ele é um game muito foda, pra quem não conhece o jogo, Aftermath é um jogo de mundo aberto e sobrevivência com muito PvP. O jogo é muito legal e eu recomendo demais a todos vocês. Ele é conhecido aí como Novo Infestation, o game aí que lotou de hack e surgiu das cinzas aí, tendo esse grande jogão aí disponibilizado de graça. Ele era pra tá sendo um verdadeiro H1Z1, no caso o H1Z1 era pra tá saindo de graça e acabou custando aí 72 reais aí, que nem tá agora. Bom, mas fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês. Então, sem enrolação, já vai deixar aquele like, compartilha o vídeo, é nóis e vamos pro vídeo. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre como é que tá o game, as diferenças que ele tem aí do Infestation, do DayZ, pro Aftermath. Bom, o Aftermath ele tá no seguinte, cara, ele tá um jogo muito legal, bem lotado aí de players. Tem bastante gente jogando, tem bastante gente evoluindo aí no game. Tá criando aí uma comunidade brasileira bem legal, tem vários grupos aí do Brasil. E o público brasileiro tá jogando ele bastante, cara. A gente tem, assim, bastante brasileiro no jogo. Eu já encontrei com vários e vários brasileiros e tá muito legal, cara. Mas é o seguinte, no jogo a gente ainda tá com alguns hacks. No começo a gente não tinha nenhum hack. Na metade aí da produção do game, eles deram uma mudança aí no anti-cheat. E acabou que entraram alguns hacks. Mas agora eles acabaram de fazer aí um novo anti-cheat e os hacks diminuíram bastante. A gente não tem mais pessoas voando, pessoas acertando o cara de shotgun. A 80 metros de distância, a gente tá com o game jogável de novo. Então ele realmente voltou aí a ativa. Aftermath tá recebendo atualizações aí mensais. E o game tá de parabéns, pesar a qualidade gráfica do jogo não ser uma das melhores. Pelo fato dele ser de graça. Mas ninguém nunca reclamou de jogar Nintendo, né, mano? Então cá entre nós, esse game pode sim ser um jogo muito bom. E pode sim ser um forte concorrente aí contra jogos de sobrevivência. Pelo fato aí dele ser de graça. A jogabilidade também não é uma das melhores. A gente não pode sair pulando nos lugares, fazendo um parkour tão legal. Mas a gente pode explorar várias e várias casas aí do jogo. A gente pode entrar em vários lugares aí do game. Pode tá explorando aí prédios, no caso, com vários andares. Então o game, ele apesar de ter um mapa bem grande, um mapa bem bonito. Ele também tem várias casas aí que a gente pode tá interagindo. A gente pode entrar aí na maioria das casas. Apesar de ser um pouco de Ctrl C e Ctrl V, a parte dos prédios aí é muito legal, mano. Que a gente pode camperar de sniper aí em cima dos prédios. Acabou que ficou muito legal aí a parada de poder entrar dentro das maioria das casas aí do jogo. Agora a gente também vai poder personalizar as nossas armas. Podendo colocar silenciador, laser sight, várias e várias scopes. O game pegou uma parada aí de personalização estilo Escape from Tarkov. Lógico que não tem todas as modificações aí que a gente tem no Escape from Tarkov. Mas a gente tem várias e várias modificações. Desde miras a laser até aqueles negocinhos pra gente botar na sniper pra arma parar de tremer. Canos aí diferentes, silenciadores e vários outros. A gente também tá com um número de armas bem legais. Eles tão adicionando cada vez mais armas. A gente tem AK-74, várias e várias pistolas. Temos Desert Eagle, tem sniper, tem muita arma legal. E coisa bem da hora que a gente tem um sistema de airdrops agora no jogo. Então se você conseguir limpar uma cidade de zumbi e ligar um girador. Acaba que você consegue chamar um airdrop e ele dropa aí meio que uma caixa de loot aí na cidade. Mas isso acaba que chama muitos players. E como os servidores aí estão bastante lotados. Assim, fica num pico aí de 60 players por servidor. No caso cabem aí 120. Então fica bem lotado aí. Tem dia que chega até 110 por aí. Então fica muito lotado. Acaba que você pode morrer bem fácil. Mas a gente tem outros servidores aí. A gente não tem só um servidor aí do jogo. Então fica bem legal que a gente pode sair aí. Entrar em um servidor pra lootear. E depois entrar em um servidor pra PVP. Coisa que também tava deixando os jogadores do jogo bem bravos. Foi o fato aí das construções do game estarem atrapalhando aí na hora de lootear. E na hora de farmar recursos. Tinha muito cara construindo umas bases bem altas aí fora das cidades. Mas que dava pra ver na cidade. E o cara te matava de sniper não sei lá de onde. E você acabava morrendo. Também as barricadas do jogo elas podem ser colocadas na cidade. E tinha muita gente fazendo barreira. Fechando aí determinados lugares. Então isso daí acabou deixando o game bem chato. Mas os desenvolvedores criaram aí os servidores com no building. No caso um servidor aí pra você poder lootear e pra você poder fazer a sua casa. Só que num lugar bem mais afastado. Então a gente vai ter uma building aí só bem mais afastado aí das cidades. Então acabou que isso daí melhorou muito o jogo. E agora sim a gente pode fazer um PVP bem mais legal. E a gente consegue passar e lootear as cidades bem de boa. Em breve eles também vão estar adicionando aí zombies boss. No caso zumbis aí bem mais fortes aí do que os zumbis normal. E eles estão parecendo que tá bem legal. Só espero eu que eles façam direito dessa vez. Porque quando adicionaram aí zombies boss no infestation. O jogo acabou ficando uma bosta cara. Porque o pessoal acabava bugando os zumbis. E acabava pegando loot aí desses zumbis que geralmente dropavam loot maior. E isso daí acabou deixando o jogo bem chato. Porque ficou bem fácil de conseguir loot. Bom pessoal o vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Então eu vou finalizar ele por aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Aftermath. Dá uma passada ali no nosso primeiro vídeo que a gente fez sobre o jogo. No caso a gente fez até uma série aí se não me engano de 3 episódios. Então quem quiser tá dando uma olhada. E se você quiser ver gameplay e vídeos análises do game. Eu vou tá deixando os links aí na descrição. Esse daqui foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele grande like. Que vai ajudar demais na divulgação do vídeo. E comenta aí o que você achou. Se inscreve no canal. O canal tá crescendo cada vez mais. E vamos que vamos aí pra 20 mil inscritos mano. É isso aí. Tamo junto sempre. É nóis. Valeu. Falou.